Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15cm por 10cm de altura, com recheio de ninho e chocolate. Eu vou fazer uma blindagem nesse bolo, porque esse bolo vai pra longe. Enfim, eu sempre tô fazendo blindagem quando o bolo é pra longe da minha casa, tá bom? Ele tá super firme. A blindagem, gente, é uma forma pra me garantir mesmo que o transporte vai ser seguro. Vocês podem ver que é uma camadinha bem fininha que eu faço nele, tá? Tem um vídeo só falando sobre blindagem, tá? Que ele vai te explicar tudo certinho sobre a blindagem. Então, você pode procurar aqui no YouTube, é referente blindagem por Lorena Gontigi. Você coloca aí no YouTube que você vai ver um vídeo que eu vou explicar tudo certinho Referente a esse processo, pra que ele serve, como que é feito, proporção e tudo mais, tá bom? Pessoal, eu queria falar pra vocês que o link da planilha tá sempre aqui na descrição. Eu sempre falo sobre a planilha, gente, porque todo mundo, todo vídeo tem um que sempre pergunta referente à planilha, tá? Então, tá sempre na descrição referente à planilha. Outro recadinho importante, gente, me segue nas redes sociais, Delícias da Lorena Gontigi, na página no Facebook, no Instagram. Ixi, mulher, tudo que eu até canto é Delícias da Lorena Gontigi, tá? Agora eu tô passando aí, fazendo a minha pré-camada, tá? Com o meu chantilly, eu uso chantilly simples, não uso chantininho, não estou usando, né, chantininho, porque quando pedem cliente, pediu, minha filha, a gente faz. Então, chantilly simples, o chantilly que eu uso é o Amélia Supreme, tá bom? E agora eu vou colocar aí uma camada mais generosa, porque, gente, uma coisa que vocês têm que entender, que tem gente que fala assim, ah, você coloca muito excesso de chantilly. Quando você tá alisando o bolo, você remove bastante chantilly. E antes sobrar do que faltar, porque, olha pra vocês verem a quantidade que eu tirei de chantilly só nessa talagada aí da primeira vez que eu tirei, entendeu? Só dessa vez aí que a gente vai tirar. Olha aí também, sobrou pra cima, né, ficou aquela ponta pra cima, a gente tem que remover. Então, a gente vai tirar. Se você coloca pouco chantilly e você vai alisar o seu bolo e falta chantilly, aí você tem que fazer todo o trabalho novamente, tá? E acabamento reto, vira e mexe, a gente tá com o bolo lisinho, 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 a gente vê uma bolha, a gente tem que alisar tudo de novo. E foi exatamente o que aconteceu aí, querida. Tava prontinho o bolo, lisinho, lindo, perfeito. De repente, eu me olho e tenho o que? Uma bolha de ar. Aí, o que eu tenho que fazer? Estourar a bolha de ar e alisar novamente, tá? A última vez que eu passo a espátula, por exemplo, essa vez aí que eu achei, né, meu bem, que era a última vez que eu ia passar, eu sempre passo com ela úmida ou aquecida, depende realmente como o chantilly tá se comportando naquele dia. E, gente, uma coisa que eu quero falar de coração pra vocês, essa aqui, olha aí, gente, a bolha de ar tirando meu sossego, minha paz, minha vida. Mentira, nossa senhora. É só mesmo, você tem que estourar e fazer novamente o alisamento, tá? Mas só que o que que acontece, gente? Quando o chantilly tem essas modificações, tá? Então, tem dia que o chantilly tá maravilhoso e tem dia que ele não tá. E isso não é porque você é uma ruim confeiteira ou algo assim, não. É porque o chantilly tem essa instabilidade, tá bom? Agora tá vendo esse drip cake maravilhoso? Um vídeo antes, eu tô ensinando a fazer essa caldinha, tá? É um gel de brilho. Gente, é de sambar na cara da sociedade as decorações que eu fiz com esse gel de brilho. Ficaram lindas e eu espero muito que vocês gostem dessas decorações que eu fiz. Vai vir aí mais algumas com esse mesmo, querida. Mas ficaram lindas. Esse verde que eu usei foi o verde limão, tá? E antes de colocar a calda, tenha misericórdia de você e limpa o prato. Não faz igual eu não. Põe a calda e depois lembra que tem que limpar o prato. Não! Facilita a sua vida, limpa o prato antes, tá? Que fica mais fácil, você não tem que ficar circulando caldinha, tá? E agora com vermelho. Gente, esse vermelho eu fiz com cinco gotas de vermelho. Eu fiz com vocês, essas duas cores eu fiz no vídeo com vocês. E a terceira cor daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Mas olha que lindo, maravilhoso deste vermelho, né? E você vai colocando aí conforme você quer, onde você quer o seu drip cake escorrendo aí, tá? A sua geleca, sua amoeba, sua slime. Esse é um bolo de slime, né? Então você vai colocando direitinho aonde você deseja, tá bom? Agora eu fiz o azul, eu usei azul anis. Ele ficou um azul bem forte, mas ele ficou lindo. Esse azul eu gostei bastante. E ficou da cor do topper. Daqui a pouco vocês vão ver o topper, tá? Gente, não esquece de curtir sempre os vídeos. Eu vejo que muita gente assiste, não é inscrito. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. Valoriza aqui a tia, meu bem. Tá vindo vídeo, tá tendo vídeo todo dia. A gente tá sambando na cara da sociedade. Porque eu tô colocando vídeo todos os dias pra vocês. Pensa pra você ver que trabalheira. E vocês têm o quê? Pelo menos curtir, compartilhar, fazer um sinal de fumaça. Dê um joinha. Escrever alguma coisa. Lorena, você é linda. Sua mão é linda. Porque vocês conhecem só minha mão, né? Sua mão é linda, Lorena. Adorei sua mão. Alguma coisa assim, entendeu? Coloca aí nos comentários. Fortalece a amizade aí, né, colega? E agora eu vou tá colocando o meu topper, gente. E olha que maravilhoso que ficou esse bolo, gente. É de sambar na cara da sociedade. Eu amei fazer esse bolo. Eu espero muito que também vocês tenham gostado dessa decoração. Não esquece de dar o joinha, curtir e tudo mais. Olha o vídeo dessa caldinha, esse gel de brilho que eu ensinei pra vocês um vídeo antes, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo!